Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestar e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, a pedido de muitos inscritos e pessoal lá do OnlyMMOs do grupo no Facebook, estou trazendo Guild Wars 2. O jogo, como vocês podem ver na versão Free2Play... Ah, Lestar, mas por que? Como que a gente pode ver? Ok, beleza. A começar o Guild Wars 2, o Free2Play, você vai ter a opção de duas criações de personagens, tá? Onde você pode escolher a classe, onde você pode escolher o servidor, onde você pode caracterizar o personagem, enfim. E quem paga, quem pagou pelo Guild Wars 2, vai ter cinco opções liberadas para você jogar com cinco classes. Isso é o princípio do jogo, tá, galera? Então, muita gente falou assim, Lestar, traz o Guild Wars 2 que está gratuito. Então, galera, o jogo está compensando sim jogar gratuitamente, tá? Apesar que tem algumas limitações, tanto para chat, para quem conversa pelo chat, tem uma limitação de tempo para você mandar um sussurro para alguém. Quanto também para, como se diz, para você pegar nível em um certo lugar. Por exemplo, eu estou aqui ainda no meu nível 2. Comecei ele, né? Então, a princípio, a gente vai ter que ir até o nível 10, para depois a gente começar a explorar ainda mais Guild Wars 2, tá? Como tem também nível para a gente entrar no World vs. World, né? Mundo vs. Mundo. Tem outras limitações que a gente pode fazer. O PVP é liberado imediatamente, a gente pode jogar PVP normal, tá? E a galera ainda pediu para a gente criar aí uma Guild, alguma coisa assim, mais para frente. Eu vou deixar os requisitos mínimos para quem não conhece o jogo ainda, para quem não tem, aí na descrição, tá? Para que você verifique se você pode baixar ou não, se você pode jogar ou não. Porque dependendo, talvez não roja no seu computador, né? E talvez você queira jogar com a gente e aí não dá muito certo. Para quem quiser me adicionar, tem aqui o meu usuário, né? O meu nickname. Na verdade é o ID, né? E tenho aqui o meu nickname, Lestar Darkness. Ah, mas por que não foi só Lestar? Já sabe, né, galera? Aqui já tem gente que o Nobles está a dar com o pau, né? Vamos dizer assim, a rodo. Então você pode me adicionar aí para a gente jogar. A gente tem aqui, ó, o upgrade to a full account. Aqui na verdade a gente vai ter também uma expansão, uma nova expansão que vem aí para o Guild Wars 2, que já está para chegar agora em setembro. Então quem fizer essa expansão já vai ter o jogo completo com os 5 slots de personagens, vai ter a bag maior. Deixa eu entrar dentro do jogo, a gente vai ver isso certinho. A gente entrou aqui então. Como vocês podem ver, eu estou para fazer algumas missões aqui já. Eu estou com o meu personagem que é de Fire, né? Elementalist. Eu coloquei esse cabelinho nele, mas eu não curti muito não, mas vai ficar assim mesmo. Enfim, e é o seguinte, galera. Deixa eu ver aqui algumas coisas que, ó, por exemplo, inventário, tá? A gente parece que vai ter um limite de inventário, tá? Starter Backpack, onde que a gente pode talvez aumentar se a gente tiver expansão. Eu não sei se durante o jogo a gente vai conseguir aumentar isso aqui, mas acredito que não, só com a expansão mesmo, tá? O que complica um pouquinho mais, né? E a gente tem aqui mais aberturas para a nossa Backpack, beleza? Então isso aí foi uma das coisas que falou que seria limitado. Que seria Backpack, seria o chat também, seria limitado. Aqui como vocês podem ver, aparece, ó, Heart of Thorns, que é a nova expansão que a gente pode dar upgrade. E você com a conta free, por exemplo, você vai comprar aqui o Heart of Thorns, que é a expansão, ele já vem o jogo completo, tá? Mais a expansão e tudo mais. Aí você tem bag, você tem tudo tranquilo ali. A galera que parece que tinha conta, eu jogava antigamente com uma conta emprestada do meu sobrinho, né? Que o dele era pago, ele comprou o jogo. Parece que esse pessoal que pagou vai receber aí uma skin nova, uma roupa da hora aí e tal. Então vai ser bem interessante para quem tem... para quem já tinha conta já, né? Vai ganhar aí esses itens. Eu não sei ainda se vai ter mais alguns itens ou não, mas... Bom, galera, deixa eu ver aqui... O que a gente tem que fazer aqui? Não, primeiro a gente tem que ver a área ali em cima. Eu vou fazer essas questzinhas do começo aqui, né? A gente passa por um prólogo no começo, que eu já passei já pelo prólogo, tá? Isso, Newby Event. Bom, vamos dar uma olhada, né, galera? Eu joguei muito pouco mesmo em Guild Wars 2, eu joguei o básico do básico, então muitas coisas eu ainda não vou saber do jogo, viu, pessoal? Uma parceria com algum servidor de TS, né? Para a gente jogar junto, para a gente... Quando eu falar assim, ó, vai ter live stream, ou vai ter uma jogatina qualquer, em qualquer horário, vou gravar em algum horário. Então, para vocês ficarem cientes disso, vocês jogarem junto, tá? E a gente entrar pelo TS. Como o pessoal pediu para a gente criar uma guilda, né? Ah, tá, Waypoint. Agora entendi. Verdade. Como o pessoal pediu para criar uma guilda, a gente vai tentar criar aí, e ver, se vocês quiserem deixar nos comentários aí, falando qual o nome da guilda seria legal, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai estar fazendo uma votação aí. Beleza? Então, vamos lá, então. Ok, o que a gente tem que fazer aqui? Help to attend the corny stopping warm months. Uhum. And defended. Vamos ver aqui no mapa. Tem que entrar por aqui? Não, thanks. Beleza. Aí, ó. Ok. Já vamos dar nosso ataque de fire aqui já, de fogo, derreter esse bicho aqui. Let's go. Cara, como tá chato esse negócio aqui, ficar piscando aqui do lado, hein? Beleza. Tem mais algum por aqui? Tem aqui, ó. Pra quem não sabe, algumas coisas do jogo ficam ocultas, assim mesmo, você tem que ficar procurando, cara. E é bem interessante mesmo. Olha só o gráfico desse jogo, galera. Pelo amor de Deus, né? Eu só não paguei pro Guild Wars 2, porque, não sei, porque eu sou um idiota. Né, mano? Não, mas é porque eu não tinha grana, galera. Porque é bem carinho mesmo. Pra quem quiser comprar, é bem puxadinho. Mas vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. Mais pra frente, quem sabe, né? Um dos jogos pagos que eu pagaria de boa. Se eu tivesse grana, lógico. Eu já fiz alguns vídeos do... Opa, colete dois... Ah, tá. Tem vinte e cinco pra gente coletar. Eu já fiz vídeo de Guild Wars 2, já. Algumas partes que eu pretendia jogar direto. Né, mas eu parei. Justamente porque o meu computador, na época, não estava rendendo muito a qualidade gráfica dele. Então, pra... Não conseguia trazer uma qualidade legal do jogo, né? Então, eu falei, agora dá pra gente trazer, que eu já vou mudar o computador e tudo mais, né? Já dá pra jogar legal, assim como outros jogos que eu pretendo trazer ainda. A galera pediu muito pra eu jogar Ion. Então, eu vou baixar no outro computador, por isso que eu ainda não trouxe ainda. Tô esperando chegar o outro computador, já pra gente ter essa qualidade legal aqui no canal, beleza? Então, já fica a dica aí pra quem quiser jogar Ion também, já tá... Pode ir baixando por aí. Eu acho que Ion tem em português, né? O que no... No Guild Wars 2 é uma pena que não tem em português, né? Uma pena mesmo. Mas tá valendo, tá valendo o jogo. Beleza, faltam mais alguns só pra gente detonar aqui. Eu curto muito o PvE, cara. Eu curto muito. Tem gente que gosta de PvP adoidado, sabe? Vai ser um prato cheio aqui de PvP também, mas eu curto muito o PvE, mano. Explorar o mapa, sabe? Tudo isso eu curto. Opa, tem um evento liberado ali, parece. Opa, sai fora. Sai que é meu. Para de roubar meus mobs. Aê, beleza. Aê, beleza. Nosquimos. Ah, tá. Tem uma sword aqui, é isso? Não, essa sword aqui é nossa ainda. Vamos pegar aqui, aceitamos. E beleza. Galera, vamos... Complete NERB Events. Ok, vamos ver aqui. Calma aí, que tem uma engrenagem por aqui. Que isso? Não, nada. Beleza, será que a gente precisa falar com ela de novo aqui? Tensa, ok. Ah, tá. Aqui é pra falar com ela pra ela comprar ou vender alguma coisa. Muito obrigado, viu? E vamos lá. Vamos ver onde que a gente tem que ir aqui, ó. Ah, tá. Ai, caramba. From Bandits. Bom, isso aqui a gente já fez, já, né? Deixa eu ver. Ah, não, maldito. Ah, tá. Então é vocês que eu tenho que matar aqui? Toma. Já era, filho. Para de atacar. Já era. Nossa, que dó, que droga, hein? Mas tá bom, né? Bom, a gente tem que ir pra lá. Acho que por baixo a gente não consegue ir, né? Não, acho que a gente vai ter que dar a volta, é isso. Deixa eu tentar ir por baixo aqui pra ver. Era ali dentro mesmo, a gente tinha que pegar os bandidos ali. Ah, é boa. É por aqui mesmo. Olha só isso aqui. River Drake. Legal, um dragãozinho ali, de buena. Acho que a gente vai ter que conversar com aquele cara lá na ponta, lá. Olha lá, já apareceu ali. Tem uns mobs lá do outro lado. E aí, beleza, amigo? Olá. Ok. Tá, a gente vai ter que matar os Drakes. Beleza. Então toma. Já era. Morre. Beleza. Tem mais um Drake aqui. Vamos ver mais de pertinho aqui. Aí, ok. Let's go. Com certeza, o pessoal que já tem nível superior aí já deve ter passado por isso aqui já. Eu não sei, cara, como que é a sequência de jogo. Eu não lembro, pra te falar a verdade, de quem pagou o jogo, de quem não pagou. Entendeu? Se é mesmo o início, entendeu? Não sei falar, pelo enquanto. Ali tem um player. Pegar o loot aqui. E a galera já pode ir adicionando aí. Lembrando, né, que podem me adicionar já, pra gente jogar junto. Quando eu estiver online, eu vou estar avisando pelo meu Twitter. Tá? Que é mais prático pra mim. A maioria das vezes eu jogo bem de manhãzinha, que é o horário que eu posso gravar também. E quando não, eu marco um horário e aviso vocês. Mas, por favor, sempre pelo Twitter, tá? Não vou avisar no grupo. Porque, às vezes, no grupo, o pessoal não está online lá. É meio complicado de ficar postando, falando, não, estou online lá no Guild Wars 2, tá? Mas a galera aí pode me acompanhar pelo Twitter, que está aí na descrição. Arroba Lestat Place. Só vocês me seguirem. Vai, caramba. Cadê os Drakes aqui? Acabou o respawn, mano. Acabou o respawn, mano. Acho que isso não influencia a conta paga e não paga, né? Rabbit! Coelho. Vamos coer um Mi aqui. Vamos pegar um Mi pra fazer um Cural. O que é você? Não? Claro. Deixa eu ver se tem mais Drake lá embaixo. Ali, ó. Esse aqui não é Drake. Esse aqui é Plans. Plans e o... Cara, tá difícil, hein? Vou respawn aqui. Já é. Pegamos o Mi. Beleza. Não tem nada que parar Vamos terminar de matar os drakes aqui Boa Tem mais Tem mais Os caras roubam meu dragão Vai 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 Morreu, já era, tá terminando hein Falta mais algo, mais um acho que um mais um Já dá Não, não deu ainda hein Bom Galera, deixa nos comentários o que vocês acham Sobre o Guild Wars 2 aqui no canal Como vocês gostariam de ver as missões, as gameplays né Talvez vocês se cansa do formato que eu trago aqui Mas vocês podem deixar aí uma opinião do que seria interessante Algumas coisas ainda não sei do jogo, vou aprender bastante ainda Como eu disse pra vocês, joguei muito pouco Então a gente pode jogar junto e conferindo algumas coisas juntos também Beleza, então por favor deixe aí nos comentários Falando algumas dicas das gameplays aqui no canal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse novo caminho aqui né Esse novo game pro canal Deixa um like aí pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir esse vídeo E até mais galera Forte abraço Fui 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 Fui